Abertura 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 Fora Jove, minha porra! Vai! Esse Joab mudou! Volta, volta, volta! Vai no gol! Vai! Volta, volta, volta! Vai com ele, Renan! Acerta a marcação aí, tá errado! Vamos! Voltamos! Nossa bola pra frente! Fecha o chute! 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 Ele jogando amarrado! Ele jogando amarrado! 4, 4, 4 Pé de bola, pé de bola Abre, abre Valeu, valeu, vamos arrumar isso aí Pé de bola vai entrar aqui para mim também Boa, Jatinha Lateral Oh, voix Encontem-me Boa! 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 Ele tá certo também, velho Por que eles estão comemorando assim? Não sabe, o vice, dois, dois, dois É, só tem o vice que eu pergunto Bate, bate, luta Desce, desce, bota, bota Ah, Renan Boteu, bota, bota, bota na frente Cobertura, cobertura Tem dois Tem dois Óy, esse é o mitetê Êyyy Quem tiver com o carro ali, tira! Aí o Fulman! Aí o Fulman! A esquina lá em cima. Tá atrás do seu, é muta? Tá atrás do seu carro ali na frente. Vem tá, menino! Vem bota, menino! Tá aí, ganha espaço, ganha espaço. Então tá pra dormir aí, fulman! 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 Viu? Vai, vai, vai Bora Valeu! É isso aí Valeu Valeu, valeu Veja aí Segura mais Respira aí, respira Cada um no seu Cada um no seu aí Sobrei, sobrei, sobrei Marcando de hora Caruco Ui Torroio Torroio Torroio, sei lá Torroio 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 Vai, passa! Eu olho o catálogo. Olha o que? O catálogo que você tem. Não filho, é top! Eu não vendo coisa ruim não. Valeu, valeu, valeu! Não, não! Ei! Ei, conta aí mesmo. Quanto? Vai, homem. Vou preparar... T together, Sam. Cai, você mexe! Vamos lá vem! Vem! Vai, vai, vai! Renan, Renan, Renan. Renan, 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 Renan. Renan, 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 Renan. 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 Renan, Renan. Renan, Renan, Renan. Renan, Renan, Renan. Renan, Renan, Renan. Renan, Renan. Renan, Renan, Renan. Renan, Renan, Renan. Renan, Renan. Renan, Renan, Renan. Renan, Renan, Renan. Renan, 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 Renan. Renan, 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 Renan. Renan, Renan, Renan. Renan, 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 Renan. Renan, 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 Renan. Renan, Renan, Renan. Renan, 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 Renan. Renan, Renan, Renan. Renan, 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 Renan. Renan, 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 Renan. Renan, 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 Renan. Renan, 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 Renan. Renan, 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 Renan. Vai pedir de novo na próxima! Bota pra gente! A gente vê o homem falar... A gente vê um time de 10 nível 1 falar Fábio Batas... Tem que abrir lá! Vai, 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 vai! Se pega aí! Fábio Batas, Fábio Batas! Vem, vem, vem! Copa do treino! Ei, o treinador só chama quando ele quebra aí! Ele sabe dos anos imensamente dele! Fecha o gol! Fábio! Fecha o gol! Fecha o gol! Fecha o gol! Sai joga! Tá de coxa, só cerca! Ei, vamos sair do treino aí! Fábio Batas, Fábio Batas! 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 Fecha o gol de Santa de Filipina. Fábio Batas! Fábio Batas! Fábio Batas! Fábio Batas! Mentirão Batas! Fábio Batas! Falando Batas! Fábio Batas! Não, tem um cara! Já tem uma bola! Ela tem ela alta! Não, aqui! Não, aqui! Vem aqui! É o que é a confiência? É o que é a confiência? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Só a metade de sorte, entendeu? Vamos! É, é, é! Vamos! Luz, é! Vem! Calma, calma! Fimura, Renan! É porque ele quer girar, velho! Vamos! Bora, Guilherme! Sai a mim, Rafael! Renan! Renan, vai, Renan! Tem que sair por aqui, Renan! Para, Renan! Renan, vai sair, Renan! Beleza! Rafaela, na corrida! O pé, o pé! Rebatei! Vai, vai, vai! Termina a jogada! Vai pro fundo! Leve ele pro fundo, filho! Dá uma carreira aqui, Rafael, agora! Vem, 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 vem! Pode vir! Bora, bora, bora! Não, pode vir! Vai entrar todo mundo! Todo mundo vai jogar! A gente vem com uma carreira! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Fica a perna dele, gente! Bruno! Fica a perna aí! Vamos, 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 vamos! Bora! Bora! Um gol! Ei, tá ganhando! Não tem calma! Tá ganhando, galera! Tá ganhando, viu? Não tem calma! Não tem calma! Esse cara é muito da hora! Ele vem desse negócio! Pessoal, esse aqui é um baba! Que doido! Não tem calma! Não tem calma! Não tem calma! É, cara! É, cara! Um, dois, um só! Boa! Vai, vai, vai! Volta, Renan! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ei, Renan! Faz o gol, caralho! Volta, Renan! Não se lamenta, não! Dá um piquezinho aqui, hein! Errado, porra! Vá, vai. É, Réal! Valeu, valeu, valeu! Vai, vai! Valeu, 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 valeu! Ele vai, vai. 2 no meio, tá errado aí Abre, sabe? Abre Chuta no gol, Fábio, não chuta Abre aí Chuta Não, e você estava aberto Bora, bora, volta Quero saber se ganhou Quero saber se ganhou Quero saber se ganhou Bora de olho É o braço É o braço Boa, galera É o braço A puma de lado É, professor Não, ele com braço aberto Então vai voar Tenho Terra, você não vai entrar Eu vou entrar pra sacramentar. Eu vou entrar pra sacramentar. Eu vou ficar comendo no bolo, não sei não. Ai, eu fumei! O cara perdeu três que tá tirando aquele queijo. Você ganhou quanto, filho? Liga! O cara é comigo que tá pegando o pender. Mentira! Vai jogar, né, Thabys? Vai jogar, né, Thabys? E aí, Thabys? Eu paguei pra você jogar. Vou embora, pô! Bora, bora! Agora tá indo! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Ei! 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 Sob! Sob! É giro! É poço! Porque aqui você sabe que o jogador vai falar pra cá. Pera, pede pra esse lado! Tem que começar a lá! Tá bom? Tá ligado? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vai embora, vai embora! Quem era você? Porra! Danilo! Danilo! Corredor desse! Tá vendo a boa depois? Bater pra 0,00 Tá procurando ai? Bora! Jogo em um gol Vai embora Vamos, 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 vamos! Marcelo vai entrar em cabra Será que vai em jogo? Será que vai em jogo? Roque 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 Jesus Tira 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 É É Você pode acertar, professor? Professor, isso não pode aqui não. Não, vai sair com o amarelo. Agora o vermelho. Desce o upo, desce o upo. Vamos, caralho. Não entregar não, porra. Ei, o Puma aí. Eu dominei, já foi pra direita. Eu só olhei pra salho. Olha que a bola ali. Renan. Já, já. Papai vai entrar. Já pegou demais. Eu odia muita gente aí. Poxa, não. Vamos voltar. É esse aí, vai. Uh, uh! Ah! Uh! Ertrata lá, ertrata lá! Ertrata lá! É, não. É, não. Reversando. Tá aí, gente. Vai. Vai. Não, vai. Caralho! Caralho! E aí, Renan? Segura, tá? Vem lá, Renan? Ah! Tem menina jogada, tem menina jogada. Que que passar, Deus? Que que passar, Deus? Agora assim. Vai, Renan? Vai, Renan? É pra você, pô. Vai pra você, Renan. Vai. Vai, Renan? Eu, eu, eu. Vem, a caia! Vai, Renan! Vai, Renan! Toma! Volta, volta! Danilo! Oi? Vídeo, Aná! Vídeo, Aná! Vídeo, Aná! Vídeo, Aná! P dementia! Vídeo, vóta, taekra! Vídeo, Vídeo, vóta! Ótta, volta! Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Fernando, Fernando Toma, cara Essa parceria aí é outra Apaguei Volta, volta 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 Volta, volta